Eu levei uma carreira No vagão de sete arrobas No roça de uma bainha Eu levei uma carreira No vagão de sete arrobas Tão preparadas? Tão preparadas? É agora! E o trem corre toda É por cima da linha e o trem corre É por cima da linha e o trem corre É por cima da linha e o trem corre Sim, mas eu levei uma carreira E essa foi pequenininha No vagão de sete arrobas No roça de uma bainha Uma cesta de óbvio Canta pra mim! Canta pra mim! E diz aí, sete cento da linha e o trem corre É por cima da segunda que eu quero Putaria da porra! E o trem corre É por cima da linha e o trem corre Bota a latinha pra cima, bota a latinha pra cima, meninas Bota a escola em cima, meninas Bota a aspa, bota a pistola pra cima, meninas Bota a mão em cima, meninas Sim! Tô melado, tô melado 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 Aê, morena linda Aê, moça dozela Oh, morena linda Aê, morena linda Galera do alto do capítulo, cadê vocês? Cadê vocês? Oh, ralo-cogo Ralo-cogo, sim, ralo-cogo Ralo-cogo, sim, ralo-cogo Ralo-cogo, sim, ralo-cogo Ralo-cogo, sim, e é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar peão É a galinha encolindo o pão Eu estou linda, eu estou linda Eu quero ver rodar peão É a galinha encolindo o pão Com medo de caminhão Mas eu não posso comer, meu miserável Mas eu não posso comer, moleque Com a gente hoje, é com a gente Mas eu não posso comer, moleque Se machucar, moleque Eu não, obrigado, viu? Obrigado Se machucar, moleque Baixinho, baixinho, baixinho Quando eu vou pro samba É pra samba Mas quando eu vou pro samba Quebra! O ralo-cogo, ralo-cogo, sim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, quero ver rodar peão Esse é o maior bloco do Brasil, irmão Com medo de caminhão Ô una família poca numa ilha Com medo de caminhão E é assim, é assim, é assim, é Eu quero ver rodar peão Ó, basta, eu me sentindo em casa, vocês não tem noção, velho Com medo, cuidado Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Cirandinha Você não se cansa de sambar amanhã Ninguém vai ter que acordar cedo amanhã Quem vai até o dia raiar aí, quem vai até o dia raiar vai virar noite Ô cirandinha, ô ciranda Você não se cansa As mulheres, as mulheres, as minhas meninas Prepara, tá de shortinho, mãe? Tá de shortinho, tá de shortinho Tá de shortinho Vamos se pendurando em tudo essa porra Tá de shortinho Água de pote é bananeira Água de pote é bananeira Água de pote é bananeira Quem tá na cerveja gelada, bota a latinha pra cima Hoje é dia de comer água Hoje se pode quebrar Hoje se pode sambar Bem devagar Pode quebrar Devagar, devagarinho Eu disse pode sambar Bem devagar Eu disse pode quebrar Devagar, devagarinho Eu disse assim Quando eu vou pro samba É pra sambar Quando eu vou, tô me sentindo em casa e vou É pra sambar Até o chão Até o chão, até o chão, mãe 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 Eita, até o chão, mãe Que rufem os tambores porque está chegando O maior bloco do Brasil É Buquiranas É Buquiranas É Buquiranas na avenida É Buquiranas na avenida É Buquiranas na avenida Eita, Tom Agora se prepara que a gente vai até o chão, hein Até o chão, Buquiranas Prepara, prepara, prepara Um, dois, três Rala, 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 rala E é assim, é assim Hoje é dia de sarra, toma É a galinha e o bonito cobra E é assim, é assim Eu quero ver rodar o avião É a galinha e o lindo cobra Corra, barril Eu estou me sentindo em casa, Lugiranas Deus abençoe você, velho Até o chão, mamãe Até o chão, mamãe Até o chão, mamãe Eu também vou trepando, eu vou trepando até lá o final Eu não me canso de falar O meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco do seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco do seu galho Choro, choro, choro O meu' mamãe Eu não me canso de falar O meu galho é na Bahia Choro, choro 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 Minha culpa, você tem uma boca grande Minha culpa, vai comer minha galinha Comar de louco, até você Minha culpa, falou de mim Minha culpa, eu não falei Minha culpa, falou que eu vi Minha culpa, e até você Minha culpa, falou de mim Minha culpa, eu não falei Minha culpa, falou de mim Podê catubala e sul grande Podê catubala e sul grande Podê catubala e sul grande Esse barco надо quebrar Essa é de kidde, é de kidde, é de kidde O rumen tac tá quebrando Você tá negona sambando Você tá coçando sereia Até o chão, até o chão, mãe Até o chão, mãe O que é que é isso, hein? O que é que é isso, hein? Até o chão, mãe Até o chão, mãe Até o chão, mãe Até o chão, até o chão, até o chão E cadê o viagem? Vem de The Best Vou ouvir, vou ouvir E cadê o viado? O ralo coco, ralo cocosinha Ralo coco, ralo cocosinha Ralo coco, ralo cocosinha Ralo coco, ralo cocosinha Quebra, mãe Quebra, mãe Quebra, mãe Quebra, mãe Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Abre, abre pra ele, abre pra ele, abre pra ele, abre pra ele Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Eu vou botando Quebra, 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 quebra E tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Mas tá gostoso Tá gostoso E 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 tá gostoso Você tá bem cuidado Guarda aí, guarda aí pra mais tarde Tocinho, bota ali, bota ali Tocinho, bota ali Tocinho, bota ali Tocinho, bota ali Obrigado, retada Tocinho, bota ali 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 Tem gente que só anda de macio Tem gente que só bebe um pouquinho Cadê a galera da skin? Cadê a galera da skin? Levanta a latinha aí Prefiro prevenir dar um jeitinho Do sexo seguro com carinho Por isso é que eu só faço agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Seu pai não prefadinha Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho No pianinho No pianinho, vem pianinho Eita, vou botando a mugirana pra sambar no pianinho Cadê a plataforma? Tá aí? Cadê a plataforma? Tá aí? Cadê a plataforma? No pianinho Vem pianinho Eita, vou botando a mugirana pra sambar no pianinho Vem pianinho Vem pianinho Eu vou botando a mugirana pra sambar no pianinho Vem pianinho Vem pianinho Vai sambar no pianinho Vem pianinho Vem pianinho Baixinho Essa música representa toda a sacanagem da nossa Bahia E aí você vai ver, quando eu começar a cantar ela Você vai ver que as mugirana vai começar a se soltar agora, ó Subi uma rola pela saia da cumade Ninguém Pega na saia da cumade Sacudindo Ninguém sabe É agora Olha a sacanagem Onde é que foi, gente? Onde essa rola se meteu? Onde é que foi, gente? Onde essa rola se meteu? Onde é que foi, gente? Onde essa rola se meteu? Onde é que foi, gente? Não dá não, não dá não, né? Agora na moral, viu? Para, viu? Eu queria saber Eu queria saber O que é da vida da pessoa Não tá nesse exato momento vendo as mugiranas passando Vestida com uma gente Eu queria saber do que seria da vida desse rapaz O pessoal da guarda aqui O pessoal da guarda municipal Era pra vocês estarem que nem a gente Padronizados Pra gente passar aqui agora e comemorar juntos É, é, ó Venham, venham Aí não, aí não A gente vai se pinturando em outro lugar Venha Lá na frente, lá na frente Pode descer aí Venha, parceiro Venha Lá na frente a gente se pintura nessa zoa Então como eu tava dizendo Eu fico imaginando Os caras ficam vendo a gente passando aqui Rapaz, deve ficar numa inveja da zoa Queria tá que nem a gente Vestida de mugiranas Eu não é Subiu a rola pela saia da cuma Que ninguém sabe Que a cara rola se perdeu Pega na saia da cumada e sacudiu Ninguém sabe Ninguém sabe Onde é que foi gente Porra, pois Onde é que foi Onde é que foi Onde é que foi Onde é que foi Olha se liga Onde é que foi Bota pra tremer, bota pra tremer Treme, treme, treme Treme as cadeiras, treme aí As cadeiras, treme aí As cadeiras, treme aí As cadeiras, treme aí Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme as cadeiras, treme aí As cadeiras, treme aí Se você é abraçado, velho, tô feliz que eu tô em casa As cadeiras, eu disse treme aí As cadeiras, de onde é essa galera? De onde é? De onde é? As cadeiras, treme aí Boca do Rio É do Rio Eu não tô entendendo essa zorra, não É a Rua do Rio Rua do Rio Você é bom de leitura labial É a Rua do Rio Tchau, tchau Quem vai atrás das muquiranas faz barulho nessa zorra Rema, remador, pra essa canoa não virar Rema, remador, que pra dançar tem que remar Rema, remador, pra essa canoa não virar Rema, remador, que pra dançar tem que remar Rema, remador, que pra dançar tem que remar Hipnatinho, 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 hipnatinho Cita vai render, vai render, vai render, vai render Quem ia pra Codeba aí? Quem ia pra Codeba aí? Vai render, vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render, vai render No chão, no chão, no chão Vai acostar o Cita O Siri tá cortando esfriu, olha quebra negão O Siri tá gostoso, olha quebra negona O parceiro quebra, a negona no chão, no chão, no chão Até o chão, mamãe 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 Vai até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, mamãe Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, mamãe Mas e que eu não chamo sem minha viola? Não chamo sem minha viola Eu não chamo sem minha viola Não chamo sem minha viola Vai ser lindo, viu? Oh, que viola Oh, que viola boa Ela se esconde e volta Eu não sei você minha viola 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 Chegou a hora Prepara, 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 prepara Prepara pra subir, prepara pra subir Com o melhor bloco do Brasil Eu não sei você minha viola 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 Se abraça, se abraça, se abraça, se abraça Abraça o parceiro, abraça a amiga, abraça os amigos, abraça o irmão, abraça o irmão, abraça os amigos, abraça o irmão, abraça a parceira, prepara, 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 um, dois, joga essa zurra pra cima Eu meu peco, carrego, manspace de bandeira Mas cure-se todo Eu deixo a madeira Esse é o melhor bloco do Brasil Deixa a madeira E que vem Eu vou e que vai Sou eu que passe e arrasto você 放ta aí parada e pera tu E você Vou e que passe e arrasto você Será que vai breakthrough Como é que é Campo Grande No peito garrega um monte de bandeira, joga essa flor pra cima e sobe Deixa a madeira, deixa a madeira O parango passando, descendo a madeira Deixa a madeira, deixa a madeira Hoje está ali chegando, Burkirana, Burkirana Deixa a madeira, deixa a madeira O parango passando, descendo a madeira Deixa a madeira Quem vai, 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 aê Mucirana chegando e levando você, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai O meu povo, ô cidadão Bahia, ô cidadão Vitória, ô quem é Mucirana Quando eu disser, quando eu disser aqui ó, é Mucirana, 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 Mucirana Do preto barra com marca de bandeira, mas por esse povo eu desço a madeira Subiu! Desce a madeira, desce a madeira, onde salem passando descer na madeira Desce a madeira, desce a madeira, desce a madeira O palengo passando descer na madeira, eu desço a madeira, desce a madeira O palengo passando descer na madeira, desce a madeira, desce a madeira Quem vai, 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 aê E vai, vai